E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, Pai Deus, me dá Seu poder, Seu amor. Jesus, meu guia é, Amigo e protetor, E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Amigo e protetor, nele confiarei, nele confiarei. Nele confiarei, nele confiarei. Amigo e protetor, nele confiarei, nele confiarei, nele confiarei. Aleluia! 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 E o protetor, ele é o meu bom pastor E quando eu sentir temor, ele confiará Ele confiará A vida de todos os abertos Mas Deus me dá seu poder oi se vai oi 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 a tua a tua a tua a tua sua a tua esperta oi 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 oie oi 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 Nem confiarei Saco sou mais Deus Que lhe dará Seu poder Seu amor Seu poder Seu poder Seu poder Seu poder Obrigado.